Vou tirar uma foto Essa partida eu quero guardar, entendeu? Vou botar aqui tela cheia pra nós E vou soltar minha inglesa contra o Jumbo Vamos lá, inglesinha, nunca te pedi nada Só quero uma partidinha boa, vai Eu sei que eu não estudo você como eu deveria Tá certo? Eu sei que eu não te trato com o carinho que eu deveria Mas vai, contribui Só faltam duas, vai, contribui Eu não quero entrar em tilt no finalzinho do torneio Então contribui, inglesinha Prometo que pro próximo torneio Eu vou te analisar com um pouco mais de carinho, tá? Eu vou... Vou tentar estudar uma ou outra variante, pelo menos Ah, entendi esse Ó, olha É, sei que eu defendo o par de bispos normalmente, mas então Tá pensando é porque pode ter alguma malandragem Não tem nenhuma malandragem Trocar simplesmente Trocar simplesmente Aqui Ah, esse bispo e jogar com o bispo, né? Que é o que eu devo fazer, na verdade, né? Ter a vergonha na cara e jogar com o meu bispo, já que ele não tomou Então tira esse pacotado aí Botar esse cavalinho na cocheira primeiro Pra jogar com o H3 Não, vamos tirar já esse cavalinho daí Pra qualquer malandragem É sacrifício Pra cá Ah, ele vai jogar D5 Tudo bem, eu vou jogar B5 Depois D4 Meu rei não tá muito católico aqui, mas That's it Esse cara Cazaquistão também Tô com problema sério com os jogadores do Cazaquistão Antigamente eu me dava bem com os jogadores do Cazaquistão Bons tempos Vamos abrir Pode jogar E4, provavelmente Tendo que sim, né? Não, como Curiosa, jogada Passo agora Torre aqui Tirar esse rei daqui, né? Ninguém merece esse rei aí Passar a dama, talvez O que ele vai me atacar aí Cavalho é 5 Tem Right Vamos ver se ele quer trocar as As damitas Ou não Pra dar uma é 5 eu posso Ah, trocou Rola um trabalhinho cirúrgico Nesse finalzinho aqui Vamos C4 Cavalo D5 Jogar aqui, hein? Cavalo D6 Vou jogar Bispo B3 Pra esse cavalo poder entrar em E6 Aqui Bispo D3 Torre D1 Esse Bispo D5 Tem um cavalo E6 Entrando Eu tenho meu par Eu tenho um par de bispos E você? A velha e boa pergunta Ah, Bispo D5 é chato aqui, né? Não, aí tô em C7 Ainda assim Eu acho que Bispo D5 É interessante pra ele Tô em C7 Bispo B3 Cavalo B3 E cavalo D5 Eu acho que ele deveria jogar assim Talvez seja empate Se eu entrar nessa linha Com esse Agora eu não posso entrar Com meu cavalo Se ele tomar Eu tenho Bispo B6 Agora, né? Eu acho Tenho certeza de nada No Blitz Mas tudo bem Vai pra cá, vai D5 Interessante Tá vendo rolar Caramba D4 Abri o jogo aqui Tentar um ataque agora Clicou, hein, filho Checoso Outro Checoso E Dúvida Tem o que jogar Aê Aê Aê, garoto Que beleza Que beleza Como é bom você ter o par de Bispo Que maravilha Que maravilha Que torneio gostoso Dali Sampaio Que maravilha Como é bom você ter o par de Bispo Vou tirar uma foto Peraí, pessoal Vou tirar uma foto Obrigado Obrigado aí Brain Damaged Vou tirar uma foto Essa partida Eu quero guardar Entendeu Beleza Tirei uma foto aqui Vou guardar no meu celular Pra em momentos de angústia Eu poder olhar pra essa foto Entendeu, né? Sabe quando você tá na bad Quando tudo parece que tá dando errado Na sua vida Aí você tem aquela foto Pra alguns seriam, né? Você meditar Você se imaginar numa praia Entendeu? Pra mim vai ser olhar essa foto Vai me tranquilizar Beleza